Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Ana Luiz e eu estou aqui para te ajudar com a redação do Enem. O vídeo de hoje, gente, é uma dica, porque eu separei todos os temas que já caíram e qual é a relação que eles têm entre si. Como assim? Tem relação entre si? Tem, porque muitos temas na redação do Enem foram se repetindo de modo geral. Como assim, poxa Lulu? Olha só! Construção do ser humano, eu separei aqui. De 1998, 1999, 2002, 2009, 2006 e 2010 foram temas relacionados à construção do ser humano de modo geral. Olha só, 1998 caiu Viver e Aprender. Primeiro Enem, né, gente? Primeiro Enem, Viver e Aprender, tema simples, vago. Mas olha o 1999, Cidadania e Participação Social. Não parece? Parece. 2002, O Direito de Votar. Como fazer dessa conquista um meio para transformações sociais que o Brasil necessita? Hum, pergunta? Isso mesmo, começou com uma perguntinha, porque alguns temas na redação do Enem fazem perguntas para você responder. Se fizer pergunta, pelo amor de Deus, vamos responder, né? Não diretamente, né? Olha, eu estou respondendo aqui essa pergunta, eu acho que não sei o quê. Tem que ser na terceira pessoa. 2009, o indivíduo frente à ética nacional. Vê se não é, se não está ligado à construção do ser humano. 2010, o trabalho na construção da dignidade. Hum, 2006, o poder de transformação da leitura. Tudo isso se encaixa na construção do ser humano. Agora mudando, falando aqui, vamos pegar meios de comunicação. Pô, 2011, 2004, olha quanto tempo de diferença para você ver que às vezes um tema caiu há muito tempo e pode voltar. Ó, 2011, viver em rede no século XXI. Os limites entre o público e o privado. Agora olha 2004. Como garantir a liberdade de informação e evitar os abusos do meio de comunicação. Vê se os dois não se encaixam ali no tema, né? No tema de modo geral, o meio de comunicação, a internet, rede. Isso é muito em alta, né, gente? Olha fake news, pode vir a cair. Por que não? Já caiu duas vezes e não tem número de vezes não. Olha quantos aqui, ó. Tá, agora pensando aqui nas diferenças. Não vou deixar isso para depois, que isso aqui é mais atual. Olha só, o problema ambiental. Em 2001 caiu e em 2008 caiu relacionado. Por quê? Em 2001, desenvolvimento e preservação ambiental. Como conciliar os interesses em conflito. Agora olha 2008. Como preservar a floresta amazônica. Por que não cair esse ano novamente uma coisa no ambiente? Tem muito tempo que não cai e é uma coisa muito importante, né, gente? Vamos combinar. Agora, infantil. Em 2000 caiu, em 2005 e em 2014. Como assim? Olha 2000. Direitos da criança e do adolescente. Como enfrentar esse desafio nacional? Lembrando de responder. As perguntas são feitas no tema, né, gente? 2005. Trabalho infantil na sociedade brasileira. 2014. Publicidade infantil em questão no Brasil. Gente, quando o tema não for um problema social, ou não for uma pergunta, que é um problema, que é um desafio, tenta linkar o tema, criar uma problemática para esse tema. Como assim? Publicidade infantil em questão no Brasil não é aquele problema. Porque tem os seus lados positivos e os lados negativos. Mas você tem que pegar como base os lados negativos. Porque na conclusão da redação do Enem, você não tem que resolver o problema. Então, se você só falar a coisa boa do tema, vai ficar difícil de você resolvê-lo na sua conclusão, não é mesmo? Não está entendendo o que eu estou falando? Assiste o vídeo de conclusão, que tem tudo explicadinho que uma conclusão boa para a redação do Enem precisa ter. que vale 200 pontos, só ela. Aí, olha essa aqui. Diferenças, de modo geral. Como assim? As diferenças. Por exemplo, 2007. Os desafios de se conviver com as diferenças. Clean, bem clean. 2016. Os caminhos para combater a intolerância religiosa. Outros caminhos para combater o racismo. E 2017. Desafios na formação educacional dos surdos. Está falando de diferença de modo geral? E 2017 foi um tema muito difícil, né, gente? Pegou todo mundo de surpresa. Então, vamos prestar atenção nele, porque vai que cai algo parecido, já que esses temas foram seguindo um após o outro também, temas parecidos. Nada aqui é descartável. Nada aqui é descartável. Mas eu coloquei aqui, ó. Cuidado. Por quê? Esses temas aqui nunca se repetiram. Lei seca. É um tema que ainda não se repetiu. Está claro que ele não vai querer falar de lei seca, não. Mas ele pode falar, sei lá, uso de droga. O uso de droga nos adolescentes. 2012, imigração. Poxa, com a xenofobia, com o Trump, né, nos Estados Unidos, com a guerra na Síria. Por que não pegar esse tema? Tudo bem, eles querem sempre girar em torno do Brasil, mas dá para colocar. Dá para colocar. Então, vamos prestar atenção nesses daqui, porque eles ainda não se repetiram em a redação do Enem. Repete. Enfim, gente, é isso. Eu separei essas dicas para você prestar atenção, estudar melhor, fazer um planejamento. Vou refazer todas as redações, todos os temas. Porque, na construção da minha argumentação, eu posso vir a usá-lo em outro tema parecido. E isso é muito bom. É muito bom você treinar. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, envia para os amigos, para a família. E é isso. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.